Despedida, seja bem-vindo Ronaldo, ou seja bem, um bom retorno pra você, uma ótima despedida. Que os deuses do futebol estejam a seu lado e que você possa curtir muito, porque acima de tudo e mais do que qualquer um de nós, você merece curtir esses 15 minutos e esses momentos. E o casalhão tá com o lábio mais nos olhos, pode chorar casalhão, não tem problema não. É bonito, deve ter muita gente chorando no Brasil inteiro. Os milhões e milhões de brasileiros ligados neste momento. Daqui a pouco o Ronaldo, o fenômeno, um gênio da raça, um gênio do futebol. Aí o cruzamento, vem bola pra área, o corte é feito, vai pela linha de fundo, passamos de 28. Não corre não, Ronaldo, deixa pra correr em campo. Aí ele dá uma corridinha ali do lado, vai lá conversar com o Mano Menezes, como se o Mano fosse dar alguma instrução pra ele. O Brasil tem a bola no ataque. André, vai bater pro Nuno, o Andresco bateu, desviado a bola, vai pela linha de fundo. É tiro de meta, é hora de Ronaldo. Pernas e coração, ok? Ok, vamos ver agora aí. Mais coração do que pernas, né, Tino? Olha lá o guardo, a honra, todo mundo. Gente, esse cara é o embaixador da ONU pras crianças, pras vítimas de guerra. Ele teve que andar num tanque de guerra porque ele não foi passear, não. Ele doou do bolso o dinheiro pra que fosse reconstruída uma escola em Kosovo, destruída pelos horrores da guerra. Ele parou a tristeza do Haiti quando por lá esteve. Ele é Ronaldo, o fenômeno, ídolo mundial. E que sempre jogou com esta camisa amarela. Aí vem ele. O Fred vai entrar pra história. E não vai esquecer o dia em que foi substituído por Ronaldo. Todo e qualquer jogador em atividade no futebol brasileiro gostaria de viver este momento. O fenômeno respira fundo, abre um sorriso. Fred, a reverência. Tá certo, Fred. Dá um beijo.